Olá, meu nome é William Mayer, sou bolsista de iniciação científica da UDESC, graduando de Engenharia Mecânica. Fui orientado pelo professor Marcos Vinícius Canhuto Alves e vou apresentar para vocês um resumo do que foi trabalhado neste um ano de bolsa com o tema Simulação Numérica da Transição Churn Anular em Escoamentos Bifásicos Líquido-Gás Verticais. O objetivo seria avaliar dois métodos de solução com simulação numérica, utilizando o software OpenFone. Ele foi utilizado porque ele é um software de código aberto, gratuito e amplamente já utilizado na área. Depois, devem ser comparados os valores de pressão e fração de água entre os dois métodos utilizados que serão descritos posteriormente. O escoamento bifásico possui diversas aplicações no ramo da engenharia, como por exemplo na indústria do petróleo, na indústria química e nuclear. Ele é definido como um escoamento composto por duas fases distintas macroscopicamente. De acordo com a fração de entrada entre o líquido e o gás, ou seja, a fração mástica da fase gás, ele é classificado em diferentes padrões. Nessa imagem podem ser vistos os quatro padrões mais comuns, começando pelas bolhas e conforme for aumentando a fração mástica de gás, ele vai passando para os outros padrões. Nesse trabalho foi estudada a transição entre o padrão churn e anular. O escoamento tipo churn, ele ocorre quando o gás escoa na ascendente e o líquido escoa deslocado de forma caótica. Já o padrão anular, ele ocorre quando o gás escoa na parte central e é revestido por um filme de líquido. Os parâmetros utilizados estão de acordo com o modelo proposto por Salles 2020, sendo que o ar, atmosférico padrão, escoa na parte central do cilindro e a água na extremidade. O cilindro é comprido com 1,682 metros de comprimento e 0,318 metros de diâmetro interno. O escoamento, como dito anteriormente, ele está na transição entre o tipo churn e anular. Foram utilizados dois métodos, o primeiro deles é o LESS, Large Edged Simulation, modelo proposto por Smagorinsky em 1963. Aqui a ideia é simular apenas as grandes escalas de turbulência, ou seja, as partes que transportam a maior parte de energia, e as partes menores serão modeladas. Neste modelo, ele sustenta-se no equilíbrio local, onde a produção de tensões turbulentas é igual à dissipação. O segundo método utilizado foi o Reynolds Average Navier-Stokes, com o modelo V2F proposto por Lien e Kalinsen, em 2001. A ideia desse segundo modelo seria decompor a velocidade em duas componentes, um componente média e outro flutuante. Depois, aplicar as equações de Navier-Stokes. Então, surgirá um tensor, intitulado de tensor de Reynolds. Este deve ser modelado para, então, resolver as equações. Após as simulações dos dois métodos, foram gerados gráficos para a pressão em diferentes seções e para a fração máscara de água média ao longo do tempo de simulação. A seguir, serão apresentados os resultados para uma das seções e para a fração de água. Estes são os gráficos obtidos para a pressão em uma seção a 0,385 m da origem. Percebe-se que o modelo V2F, o gráfico da direita, quando comparado com o modelo de Smagorinsky, o da esquerda, ele apresenta uma grande flutuação no começo, mas depois ele acaba estabilizando e ainda apresenta menores variações. O comportamento semelhante ao da pressão é observado nos gráficos de fração de água. No modelo V2F, novamente, ocorre uma grande variação no começo, depois estabilização. Já no modelo de Smagorinsky, o da esquerda, ele cresce bastante no começo, depois estabiliza, porém com algumas variações. Essas são as referências biográficas utilizadas durante a pesquisa e elaboração dessa apresentação. E essa foi a apresentação. Obrigados a todos pela atenção. Qualquer coisa pode entrar em contato pelos e-mails mostrados na tela.